Música Já estamos descarregando galera Descarregar o feno E carregar a melancia Eu quase fiquei ali, tolado ali Aí consegui sair O barãozão ficou aqui Não tem suspensor, mas consegui puxar ele É muito areão galera Nós descarregando e carregando Descarrega e carrega galera Graças a Deus Descarregamos o feno bem lá E agora nós já estamos carregando A melancia lá pro linda e bela São Paulo, capital da fumada Cea Resp Nós estamos lá de novo Deu bom hein galera Graças a Deus, Deus é mais Descarregamos ali o feno E acertamos já a melancia na mesma No mesmo Na mesma bala E roçando a bonita hein galera Linda, linda hein Só bola da água hein Mais carro Lá na frente lá Tem mais um, dois, três, quatro Minha câmera ali é ruim de puxar É ruim de zoom Mais quatro lá na frente Galera e estamos assim agora Eu estava falando dos carros novos Ali o trator puxando Né Quem precisa é os mais velhos Aí tive que reclamar pro Almeida Meu filho Tem que dar atenção aos mais velhos De idade Aí ganhei esse privilégio Acarrados meninos Será que está topo ou não hein galera Faz antena na altura do gigante lá Menino duro Diz que nós ia arrumar problema E nós arrumou Aí ó Bora pra começar aqui ó Pra começar o problema já ó A praia já afundou-se todo Terra mole Nossa Areia Oi Parece que está nas linhas Ficou bom não ficou? Tá lá É rapaz Olha ficou show hein Mostrar no status não é não Parece que o bichão está nas linhas Vai nas linhas Pertinho Bom demais hein Eu disse que o trem estava afundando Eu falei o trem está afundando Não vai dar certo Olha o cheirão de embreagem Aí ó Aí galera Tiremos Olha o tamanho do brinquedinho aí ó Ah rapaz Agora vai viu Vai assim ó Puxando e afundando Areial né galera Aô Agropecuária É isso aí O agro Que movimenta E nós estamos por cá Movimentando o agro Olha os gatos lá atrás Ficou bonito essa imagem hein galera Ó Que linda a imagem Você está doido Regado e lonado Amarrado pelos meninos aqui do Uruana E após Essa na carradinha Essa que vai dar peso Esses meninos do Uruana Quem bota é eles viu Show demais galera Bora lá pesar e arrochar Virar ali Para dar ré ali Aí galera Estamos aqui no No Rony Rony Cargas Aqui em Jussara Goiás Vamos pesar o Jack aí O tubarão acho que vai encostar ali Encontramos um inscrito do canal aqui hein galera Lá de Como é o nome da cidade? São Miguel Arquia São Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo É falar da cidade hein É O tubarãozão Quem que acompanha Mais é o seu filho? É o moleque meu Renato Renato aí ó O Renato aí ó O Renato e o Rírio O Rírio e você também Tá sempre vendo os vídeos aí De repente encostei o caminhão aí É Vou sair de encostar aqui E aí sei lá Obrigado Eu já abençoi ó Vamos mostrar a escaninha pra vocês aí galera Vamos mostrar lá a escaninha pra eles aí lá Tubarãozão é da onde em Minas? Eu não sou daqui da região Daqui mesmo? Tá lá Tô vendo o GFM? Lá do Bocão? É É só o Camilo né É Camilo? Bocão, Bocão Gente boa galera Aquele tanque ali do lado lá Ele que me deu Aquele tanque de escânia lá Ele que me deu o Bocão Gente fina Bocão O GFM Aí galera ó E essa não é a escaninha top Essa escaninha eu tinha visto lá no Instagram do posto de moda do Gaguinha Show demais hein galera Top demais o bichão hein Tudo nas bolsanas de ar É show demais hein Setado Quem sabe um dia nós chega lá Mas sem vender o Jack Quero vender o Jack não Olha essa cor Essa cor linda né galera Linda 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 É Top demais tá Só puxando lá pro Belém Isso aí rapaz Aô Coisa boa Coisa boa Olha o buraqueira Bom dia Bom dia galera Estamos aqui correndo com o joelho dobrado Vidro aberto Cê pode desmanchar o penteado Bora que bora Chiquota estralando Carrapão respondendo E a taca velha comendo E a taca velha comendo Eu desisto dos seus sonhos Continue caminhando O que você não consegue fazer Deus vai lhe ajudar Abraça mais Sorria mais Perdoe mais Demonstra o teu sentimento E saiba que vale a pena Fazer o que é correto Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva Se é pra sonhar sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero Ou sua idade Não importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho difícil Não é a toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Nem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá E como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia estar no chão É igual quando você nasce E você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei O quanto eu tentei mas falhei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu... Fiquei 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 Esquei Fiquei 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 Quanto é os pedágios Para pegar agora Para apanhar É É Pelo que eu vi O que eu analisei aí galera, quando as pistas tá tudo fodido aí ó, nenhum pedágio quer pegar né, enquanto tá o asfalto tudo novinho, aí eles vai lá, se ele pegar pra botar pedágio aí é fácil né. Oi Cubarão, bandinha, abraça. E a barriga é doba, a alta na arrega da carreira, eu tô vando no lugar, viu? Tava aqui brincando pra capital da fumaça, curtiu? É, agora eu tô vando lá, viu? Eu tô liberando ali pra trás de tuba, eu tô mirando, eu tô vando aqui em cidade, eu tô me tirando aí, eu tô me tirando aí, eu tô me tirando aí, eu tô me tirando aí. Já foi Tubarão, vou te ir pro teu lado aí, então aí tu liberou a dívida, viu? Se tiver alguma coisa sem novidade aí, muita tripidação aí, cês da dois. Valeu Tubarão, pode chegar, né, pode ser ameaçado aí, Tubarão. E aí, galera, estamos aqui na Inadis, aqui em... Como é que é o nome aí, em Tumbiara? Em Tumbiara. Tumbiara aí, ó. Estão aqui com inscritos do canal nosso aqui, ó. E aí, beleza? E aí, olha lá, é que bom aí, ó. É, valeu. Lá do Jacaré. Lá do Street Santo? Que cidade lá? É lá, lá do Imigrante. É, nossa, tá perto de Linhares ali, Vitória, ó. Tá perto ali de Pedra Azul ali, 100 quilômetros de Vitória ali. Aí é show, hein, galera. Bastante dinheiro que acompanha a nós do Street Santo aí, hein? Vamos abençoar aí, hein? Agora o Homem tá vendo o carro de carro aí. Carro de carro qualificado, hein? Qualificado, hein? Vamos pegar uma válvula, galera, que curou o ódio que carrega na roca lá, rapaz. Começou a vazar, 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 e eu falei, rapaz, igual lascou. Aí eu isolei o freio do truque e só vim com os três aqui, ó. Agora eu ponho a linha ela, aí fica bom. Beleza, galera? Valeu. Valeu, galera. Valeu. Tudo parado, galera. Tudo parado. Parece que deu um acidente aí na frente. Eu vi que tava meio desertão essa rodovia. Falei, ah, alguma coisa aconteceu. Meu Deus, não seja nada grave, né, galera? Vou guardar agora. É, galera. Nossa, parece que foi feio aí pra ficar pela frente, hein? Tava um brigueiro nesse rádio. Que misericórdia. Parece que foi... Deu esse caminhão. Bateram, galera. Na ponte, de novo. Mas, é... A outra vez que eu tava aqui também foi, galera. Tinha batido na ponte. Deu o caminhão. Aí, como ia demorar, eu dizia ir lá pelo... Coisa. É, rapaziada. Aguarda aí, né? Tinha ainda, galera. Passou do meio-dia. Tamo chegando perto do acidente onde foi na ponte. Tinha da ponte. Tinha Within theabaia. Tinha uma boa pouringa com muito a mar draußen. Segura, alguma coisaena se estáICO. Tinha uma boaわ toha. Tinha uma boaão. Tinha de saber. Tinha uma boa Kinga-feira. Tinha uma boa outra série! Tinha uma boa famosa para ela. Já estamos aqui agora no posto de carga pesado no prato Já limpado Engraçado desse Agora partir né galera Abastecer Pra ajeitar um jeito de satan pra nem estufar Estufando Agora vamos arrochar né Deu uma atrasadinha aí Bora Tubarãozão aqui ó Lá de Tubarão né Tubarão, Tubarão Santa Catarina Parou abastecer ali e vi um carrão aqui É, acompanho o cara a tempo já velho Desde o início do projeto até agora Show de bola É a primeira vez que encontrei ele cara Show de bola Valeu meu irmão, valeu Ai ai, pensa no cabo que tá cansado Tem posto Lospampa rapaziada, tamo aqui no posto Lospampa graças a Deus Já fui ali almoçar Agora vamos dar uma olhada na água Radiador, óleo e vamos partir E aqui eu fiquei Fiquei dia quebrado aqui nesse posto uma vez hein galera Tinha quebrado diferencial do caminhão do meu pai que ele tinha antigamente Quebrado não sei quantos quilômetros aí pra frente e eu deixei o caminhão lá, tirei a peça e vim rapaziada Trouxe o pinhão nas costas Cheguei até aqui hein, fui no borracheiro ali, tentamos ajeitar Mas sem sucesso Ih, quantas histórias, você tá doido E aqui foi eu e meu pai, eles fizemos uma entrega de mesa e cadeira aqui ó Numa escolinha ali no fundo ali ó Lá no fundo ali tem uma escolinha lá Bora, bora galera Tamo em solo São Paulo já, graças a Deus hein Bora, bora, graças a Deus Máquina do vidro quebrou E vamo que vamo Arrochando o C.A.G.S.P galera Sem Deus aí Parei aqui no pedágio, inscrito no canal É nóis, ó A bicha é da hora hein, cê tá doido Show de bola mesmo Tô louco a quarto eixo hein Valeu, velho, seu nome? Eliseu Eu sou lá de Caraguá, tá tudo Caraguá, tá até um inscrito lá Tem um inscrito lá que ele me deu uma sacola de casa Ah, de boa É, vila aí lá Gração aí pra galera aí, viu Caraguá Valeu, rapaziada, Deus abençoe Falou Galera, chegamos graças a Deus hein Meia noite 15 Batei enrolado na fila pra entrar Graças a Deus mais uma né galera Sono, sono, bateu agora chegando hein Meu Deus do céu Sono, sono Chegar agora encostar ali, pesar e dormir, né não galera Fila pra entrar iniciado hein Também hoje sextou Graças a Deus galera, obrigado Encostadinho já galera, graças a Deus Ô benção, glória de Deus hein Mais uma graças a Deus rapaziada Só benção viu Carrão correspondendo Só o ouro Pode descansar Amanhã nós filmamos mais pra vocês aí o dia a dia Tá vazando o óleo da direção hidráulica galera, ó Amanhã tem que ver onde é que tá vazando esse bife Galera, tá descarregando Ó quem veio aqui ó Salve maninho Galera Galera lá de Lucélia Ó o Carlote ali, tem uma carreta lá Você viu o vídeo lá? Tá descarregando aqui já galera Descarregando aqui já Já tá da carga mais ou menos Ó o Galdão Tá da carga já, olha Bora Quer um lugar só da melancia né ô Alisson É Só melancia Bora tomar café e jantar Você nem tomou café também né Não, não, não Vai só almoçar agora aí É que partiu, partiu almoço agora Vamos aqui irmão Vamos almoçar agora então Olha aí Caçar um almoço Vamos lá Vamos lá Vamos lá